Vocês não vão acreditar na história que eu vou contar Foi numa noite de lua, encontrei um anjo na minha lua Ele estava com fusão esgotado, tinha os olhos azuis, cabelo cacheado To blue dreams, to blue dreams, tem os velhos fest, se bom é To blue dreams, to blue dreams, ele estava assim, a paredeu pra mim Ele é um anjo vagabundo que caiu no mundo pra cuidar de mim Eu tenho beijos como provas de amor, se você quiser, outro beijo eu vou Eu tô sim, eu tô sim, se você quiser, é só pedir pra mim Eu tô sim, eu tô sim, se você quiser, é só pedir pra mim Acordei, no dia seguinte, voltei até vinte e não vi ninguém Será que é sonho ou realidade? Será que alguém viu um anjo na cidade? To blue dreams, to blue dreams, tem os velhos fest, se bom é To blue dreams, to blue dreams, ele estava assim, a paredeu pra mim Ele era um anjo vagabundo que caiu no mundo pra cuidar de mim Eu tenho beijo como provas de amor, se você quiser, outro beijo eu vou Eu tô sim, eu tô sim, se você quiser, é só pedir pra mim Eu tô sim, eu tô sim, se você quiser, é só pedir pra mim To blue dreams, to blue dreams, tem os velhos fest, se bom é To blue dreams, to blue dreams, quem estava assim, a paredeu pra mim Anjo, 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 vem, vem pra mim Pode vir, anjo, pode vir pra cá Porque todo dia, 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 Angel Mix E a galera vai voltar ou vai? Vai que vai, claro que vai, gente Então é o seguinte, se você quer invadir a nossa praia Só vou dar cedo, porque Deus ajuda aquele cedo madruga aí Vem de dentro isso, vem de dentro Pois é, e é verdade, aí você vem pra cá pra não me sentir tão sozinha E vem pra cá e a gente vai cantar, vai dançar, vai ver Muitos quadros, muitas coisas legais aqui no seu Angel Mix Um mix, um mix na sua praia, na nossa praia Pode invadir a nossa praia A galera vai invadir ou não vai? Então eu quero ver o chão com o pessoal lá de casa Mostrando a energia do Angel Mix Valeu Brasil! Um beijo especial pra São Paulo, a galera Rio de Janeiro Fortaleza Pessoal de Salvador Um beijo Pessoalzinho de Porto Alegre que esteve de montão Manda e-mail pra gente Valeu, e continue escrevendo Se liga aí Agora vem aí a Fadovela Se liga aí, gente Fui, 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 fui Fica do meu lado O rosto colado Ficou com o molhado Uma noite assim Eu te juro, eu te daria um Pra te ver aqui Fica aí, Luzi Me sinto tão sozinho Porque não vem me ver Preciso de carinho Preciso de carinho Me sinto tão sozinho Porque não vem me ver Preciso de carinho Preciso de você Preciso de carinho